Nossa, rapaz, olha onde eu vim parar. Avenida Miruna, olha só. Número 713. Poxa, eu tenho muita saudade desse lugar. Durante 10 anos, bom, ainda não, né? Porque, pelo jeito, eu ainda vou trabalhar aqui. Eu ainda não tô aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo ver que dia é hoje. Rádio Jovem Pan. Nós estamos em 1900... Ih, estamos no começo dos anos 70. Não, eu vim trabalhar aqui só em 77. Pô, tem um pessoal ali no corredor. Posso... Olha, eu tô reconhecendo o Vadir. Vadir que era da Segura. Vadir, que bom. Você não sabe quem eu sou, mas você vai me conhecer daqui a algum tempo. A gente vai ser amigo. Dodô, Dodô vai me ajudar muito quando eu estiver aí. Grande diretor de TV, grande câmera da história da TV. Eu vi lá no livro do seu Tuto, mas eu não posso te conhecer. Durvalde Souza, deve estar falando bandas e fanfazes, organizando tudo. Estão todos ali pertinho da imagem de Nossa Senhora Aparecida, logo na entrada. Deixa eu... Entrando aqui, posso avançar um pouquinho? Deixa eu ver a hora. Relógio ali do lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. 9h40 da manhã. Ah, esse pessoal devia estar participando da montagem dos programas de TV e do Jornal da Manhã. Subindo aqui a escada. Tem bastante gente mesmo. Que sala é aquela ali, hein? Ah, sala da presidência. Tá, tá, tá. Tá certo. E por que tem tanta gente lá na porta? Quem que tá aí? Manuel da Nóbrega. O da Praça da Alegria. Cara, que coisa... Olha ele ali, ele tá saindo. Aquele ali é o Chico de Assis, que é o... Que é o... Produtor do show da manhã. Cara, que coisa linda. Eu não posso perder a oportunidade de chegar perto do seu Manuel da Nóbrega. Eu sempre fui fã dele, mas nunca tinha visto ele. Que legal, comandante. Obrigado por me trazer aqui. Aliás, eu vou ver se eu consigo tirar a limpa uma história que o Carlos Alberto de Nóbrega me contou um dia. Quando ele esteve aqui no Mundo da Bola. Ele tá lá com... Deixa eu chegar perto. Deixa eu chegar perto. Deixa eu me aproximar, que ele tá conversando ali. Hoje mesmo eu tava falando com o Tuta. Eu quero voltar pro rádio. Rádio Jovem Pan. Eu acho o rádio muito mais importante que a televisão. Posso explicar por quê? Porque ele é onipresente. O rádio é, nesse instante, você pode se comunicar com o mundo todo. A televisão depende muito do dinheiro que o sujeito tem, do capricho. Você faz aqui uma cena que vale para a imaginação do sujeito em casa. Entendeu? O rádio, você... Pode ser... Eu vou te contar um exemplo gozadíssimo. Eu fui numa cidade onde meu programa de televisão não chegava. Então, você quer saber de uma coisa? Todo mundo me conhecia naquela cidade. Não sabia. Era a minha cara. Então, todo mundo foi ver o Manuel de Nóbrega, que trabalhava no rádio. Porque isso aqui vai longe. Isso se comunica. E eu acho que o rádio também você... Você poderia assinar o Nóbrega, mas a imagem aparece. Mas a imagem mesmo você tá representando com outro tipo. Eu acho que você se comunica muito mais quente, com muito mais calor através do rádio. Ô, 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 ô Eu vou ficar quieto, eu sei como é que é. Não, eu vou trabalhar em rádio um dia, eu sei como é que é. Tá bom. Obrigado, obrigado. Tô entrando aqui no estúdio. Rapaz, olha os microfones diferentes, antigos. Aquele ali, Fausto Canova. Uau, você. Não, eu lembro dele. Bom, deixa eu ficar quieto que o programa vai começar. Esta é a Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1. São Paulo. CYK 521. 620 kHz. Potência, 50 mil watts. Rádio Jovem Pan. Jovem Pan. A Rádio. Bom, enquanto o programa não começa, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Tô em 74. Já vi aqui que tô em 74. Palmeiras foi campeão, né? Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu lembro de alguma notícia. Deixa eu ver aqui. Bom, hoje é 1º de outubro de 74. É uma terça-feira. Palmeiras treinou ontem. No sábado ganhou do Botafogo e de Iberão Preto por 3 a 2. Com dois gols do Luiz Pereira. E olha só, quinta-feira tem jogo contra o Comercial no Palestra Itália. No domingo tem Clássico contra o São Paulo. Acho que eu lembro daquele jogo. Foi um jogo que o Leivinha fez um gol. Tinha um time massa o Palmeiras, hein? Aliás, vários jogadores desse time do Palmeiras tinham jogado na Copa do Mundo um pouquinho antes. Deixa eu prestar atenção. Deixa eu prestar atenção que o Fausto Canó vai falar com o Manuel da Nóbriga. Já começou, já começou. Ele tá falando sobre o início da carreira dele. Vamos ouvir, vamos ouvir. Foi assim, eu era taquígrafo. E o Valdo Abreu, falecido Valdo Abreu, o homem que fez realmente o rádio no Brasil, ele me pediu pra eu taquigrafar o programa dele, que o programa dele era todo feito assim, na bossa, na improvisação. Não tinha nada escrito. Era na Marinha que veio. Eu fui pra lá pra ser o taquígrafo. Então taquigrafei o primeiro programa, num domingo. Taquigrafei o segundo. Ele disse assim, agora eu queria que o senhor fosse pela terceira vez, e depois você tá livre, não precisa vir mais a essa chateação. Digo, como chateação? Era formidável, tanta gente nova começando a aparecer. Bom, acontece que eu fui a terceira vez, mas passei a frequentar lá. Apenas como assistente. Aí ele disse, eu vou lançar um programa quarta-feira e você tá convidado pro coquetel. Então, nesse programa de quarta-feira, faltou o sobrinho dele, que era seu artista. E ele foi assim, vem cá, você vai fazer isso. Digo, como eu? Você tá louco? Não vai, você vai. Eu nunca vos representei. Não, é só ler o que tá escrito aí. Eu fazia o papel de um preso. Compreende? Então, eu tava perfeitamente sereno, só que tremia no papel. Não sei porquê. O papel tremia na minha mão, tremendo aí. Agora eu tava calmo. Então, eu acabei fazendo esse papel. Aí o diretor, o diretor Mastrângelo, me convidou pra trabalhar na Marinha que Vem. O que ano foi? 1931. Poxa. Pô, foi ontem. Tudo isso aí. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Manel de Nobre. Opa, foi pro intervalo, foi pro intervalo. Deixa eu puxar um papinho com ele. Ô, seu Manoel, seu Manoel da Nóbrega, eu vi o senhor falando do seu início de carreira. Foi tudo por acaso, o senhor não teve nenhum padrinho ou algo assim? Não, não, exatamente como o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, por acaso. Ô, seu Manoel, deixa eu perguntar mais uma coisinha, vai estar no intervalo. O senhor começou no Rio de Janeiro, o senhor fez bastante sucesso por lá. Como é que o senhor veio parar em São Paulo? Eu, foi o seguinte, eu estava na Tupi do Rio e o Teófilo veio pra São Paulo. Mas teve alguma coisa dele que o senhor não gostou, então, é? E eu achei que aquilo tinha sido uma ursada que fizeram com ele. E resolvi, então, ser solidário com ele. Que ano foi isso, o senhor Manoel? 44. Eu cheguei aqui na quarta-feira de cinza de 1944. Vim assim, em branca nuvem, saber se eu estava até trabalhando ou não. Mas não me arrependo, não. Foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Nossa, nessa época o Carlos Alberto, seu filho, ainda era criança, né? Deixa eu fazer as contas. Ele tinha oito anos. Olha, seu Manoel, eu sei que é difícil o senhor entender que eu sou novinho, né? Cabeludo, assim como o senhor está vendo, estudante. Mas no futuro eu vou ser muito amigo do seu filho e do Carlos Alberto. E é o seguinte, seu Manoel, por favor, o senhor como gênio, o senhor vai entender. Ou não vai entender, mas não vai mal. Me responda, o Carlos Alberto me contou uma história, quando ele virar meu amigo, sobre o Macifranco e sobre o Goliath. E eu morri de rir quando ele contou essa história. Ô, seu Manoel, dá para o senhor confirmar essa história? Eu queria ouvir essa história contada pelo senhor, seu Manoel. Pode ser? Então, o Carlos Alberto e o Goliath insistiam para aproveitar o Macifranco. O Carlos Alberto e o Goliath sempre... Eu digo, meu Deus, não tem lugar para ele. Aí abriu uma chance para ele ir para o Rio. Aí eu digo para a Luísa, Luísa, você... Porque a Luísa fazia um programa no Rio. Vamos lançar esse garoto aí, porque a Luísa gostava muito dele também. Ele disse, olha, eu não tenho verbo, você faz uma coisa. Eu dou a passagem para ele, porque eu tenho uma passagem sempre sobrando. Eu digo, bom, então eu vou dar um cachê de meu bolso e depois eu acerto com a TV Rio. Então, combinei com ele. Isso eu estou contando porque ele já contou várias vezes. Então, combinei com ele para ele fazer a estreia dele no Rio. A passagem... Nunca que ele ficou sabendo que soube mais tarde que o cachê era pago em meu bolso. Ele pensou que fosse lá da emissora. No dia que ele vai para o Rio, ele estava todo bacana, sabe? Aí eu fiquei uma vara. Chamei o Goliath e falei, olha, Goliath, você está vendo? Tanto você e Carlos Alberto, tanto me pediam para esse garoto, porque ele está duro, não sei o que. Aí ele vai ganhar 500 cruzeiros, rapaz, de cachê. São 2 mil cruzeiros por mês. O que é que esse homem vai fazer? Comprou tudo novo, sapato, gravar. Ele falou assim, senhor Albuquerque, fala baixo que tudo saiu do seu filho. Naquele tempo os outros eram magrinhos. Casualmente forneceu tudo para ele. Então, ele foi bacana e eu fiquei humilhado mesmo. Muito legal ter a chance de conversar com um artista tão criativo como o senhor. Aliás, o senhor revelou tanta gente no rádio e na TV, né? O senhor deve lembrar de muitos, né, senhor Manuel? A Nancy Vanderlei, eu me orgulho muito dela. Foi lançada no Rio de Janeiro. O José Vasconcelos, o Golias, o Simplício, meu Deus do céu, quem mais? O Silvio Santos, o Carlos Alberto, a Zilda, quem mais, meu Deus do céu? Ah, o Maci Franco. É verdade, o Maci Franco. Desculpe atrapalhar aqui, senhor Manuel da Nóbrega. Falso Canova. É que lá no futuro eu pretendo... É não, entonação. É um homem que revele muita gente também. Que abre espaço para quem está começando. O senhor deu oportunidade para tanto artista bom, né? Bem que o senhor poderia me dar uns conselhos, né? Pode ser? Mas, meu querido, deixa eu explicar uma coisa a você. Eu não faço ninguém. Eu apenas descubro. É o técnico de futebol que vê um cara jogar na ponta direita. Chega lá, tira ele, bota ele de... É, mas para fazer isso aí precisa ter faro. Mas precisa ter faro. Ah, bom, isso é outra coisa. E isso, graças a Deus, eu não nasci o Golias assim. Ele levou um mês e meio, dois meses preparando o Golias. Porque se for mal lançado, ele cai e não levanta mais. É verdade, é verdade. Puxa, senhor Manuel da Nóbrega. Foi um prazer poder conhecer o senhor. Fausto Canova, que honra. Eu te ouvia tanto, agora estou te vendo. Muito obrigado. Mas agora eu tenho que ir embora, viu? Eu tenho um amigo que eu sei que vai ficar muito emocionado a saber que eu te conheci pessoalmente. Senhor Manuel, um abraço, viu? Obrigado, obrigado. O senhor é muito carinhoso. Ô Fausto, eu sou fã da sua voz fantástica, viu? Um grande beijo para vocês. Comandante, temos que ir embora, né? Foi muita emoção. Bom, vamos voltar. Vamos voltar para o nosso dia a dia, para o nosso mundo da bola. Vambora, comandante, vambora.